Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo com a minha mãe. Oi mãe! Oi! Então galera, minha mãe está aqui para mais um vídeo para jogar outro jogo de mesa. E antes de explicar qual jogo de mesa que a gente vai jogar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu canal de jogos, que é o canal Joga Velhote, galera. Lá tem vídeo todo dia de jogos. Se você gosta de jogos, eu tenho certeza que você vai se inscrever e gostar de lá. É no primeiro link aqui da descrição e aqui em cima nos cards, beleza? Voltando aqui. Galera, o nosso jogo de hoje é o Vire a Mesa. Está falando assim, se você não me servir direito, eu viro a mesa. Ou seja, a gente vai ter que servir o freguês. E vamos ver como é que é o manual e tal, porque a gente vai aprender que é jogar. Vamos lá, mãe? Vamos abrir? Galera, vai logo deixando seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue no Instagram, que é o segundo link da descrição, beleza? Vamos tirar aqui os plásticos, ok? Agora vamos abrir o jogo Vire a Mesa. Espera aí, eu acho que é assim. Vamos ver como é que é. Ah, tem uma aqui. Ah, tem uma aqui. Tem um plástico aqui ainda. Vamos tirar. Certo. Agora podemos abrir o nosso jogo. Vamos lá. Puxa. É por baixo. Lá vai, velhote desajeitado até na hora de abrir a caixa. Puxa, que é seguro. Puxa, vamos. Vai. Pronto. Ah, porque dá... Tem mais uma aqui? Não tinha onde tirar a caixa. Ah, tinha mais uma aqui. Pronto. Agora vamos abrir o jogo Vire a Mesa. Opa, olha isso, galera. Tem as garrafinhas. Tem todo aqui os adesivos, os pratinhos. E aqui está o freguês, galera. Que a gente... Olha aqui. Tem aqui, ó, a mesa do freguês. E eu vou ler aqui o manual, galera. E vou colar os adesivos nos lugares. E daqui a pouco eu volto pra gente começar a jogar e explicar pra vocês. Beleza, galera? Vamos aqui fazer uma melhor de três. Aqui temos uns desenhos. Aqui tem todos os desenhos correspondentes. Tem coxas de frango. Aí tem um prato com coxa de frango. Ovo frito. O ovo frito está aqui. Aí tem que pegar o pratinho certo e colocar aqui. Aí tem vários pontinhos vermelhos. É das garrafinhas, ó. Pontinho azul. Coloca aqui, ó. Nesse pontinho azul que está aqui. Não sei se vocês estão vendo. Coloca a garrafinha em cima de cada um. Vai ser uma vez de cada. E se na vez o freguês derrubar a mesa, a pessoa perde. Então vamos lá. Vamos fazer o melhor de três. Eu não sei se vocês entenderam o que eu estou explicando. Mas esse jogo é muito fácil. Uma vez de cada, escolhe o prato. Aí a gente coloca o prato em cima do local que está dizendo aqui o adesivo. Então é isso. Vamos misturar amanhã os pratos. Mistura os pratos que eu misturo as garrafas. Para não... Vai misturando. Certinho. Pronto. Temos aqui os pratos e as garrafas. Quem começa sou eu. Beleza. Eu escolhi uma garrafa. Opa. Vamos lá. Garrafinha vermelha, galera. Eu vou ter que colocar a garrafinha vermelha no pontinho vermelho da garrafa. É bem aqui. Muita calma. Tem que ser muita calma. Vai. Nossa, galera. Eu vou de prato. Qual o prato, mãe? Uma salada, porque é leve. Salada. Vai lá. Tá. Muita calma aqui. Vamos lá. Agora eu vou de prato. Não, eu vou de garrafa de novo. Azul, galera. Azul. Temos um pontinho azul bem aqui na ponta. Vamos lá. Muita calma. Vai. Ixi, galera. Quem será que vai ganhar? Vai ser o melhor de três. Amarelinha. Até agora não tá nada, galera. Esse freguês é muito comilhão. Galera, e se vocês estão assistindo até aqui e não pularam na metapa, comenta assim. Vire a mesa. Vire a mesa. Comenta aí nos comentários se você tá assistindo até aqui e gosta de vídeos assim. E também não se esqueça de comentar outro jogo que vocês querem que eu traga pra jogar com minha mãe. Beleza? Vamos lá. Eu vou de prato agora. Batata frita, galera. Batata frita me dá sorte. Eita, batata frita é no meio da mesa. Vamos lá. Foi. Vai, vamos aí. Escolhe. Qual? Ai, meu Deus. Ovo frito. Ovo frito. Pesado. Onde o gato está. Tem um gatinho aqui que vai disparar a mesa. Tem que botar com jeito. Mas se colocar com jeito, às vezes. E perdeu. Este gatinho aqui é que dispara. Olha, galera. O freguês comentou assim. Depressa. Estava muito impaciente. E derrubou a mesa. Virou a mesa. Minha mãe não conseguiu atender o freguês. Então, tá de 1x0. 1x0 pra mim. Beleza? Vou arrumar aqui e já volto pra próxima partida. Beleza, galera. Estamos aqui na segunda rodada. E vamos ver. Minha mãe perdeu. Não conseguiu servir o freguês. E agora tem outro freguês aqui. E será que a gente vai conseguir servir esse freguês? Vamos fazer uma coisa assim, pra ficar mais igual. Por exemplo, vamos alternar. Se a pessoa começa com garrafa, vai ser garrafinha, prato. Garrafinha, prato. Alternando. Não pode escolher duas do mesmo jeito, tá? Vou começar. Vai começar. Então, começou com garrafinha. Uma garrafinha amarela. Depois vai ter que escolher prato. Então, eu vou trocar. Eu vou começar com prato. Coxas de frango. Coxas de frango é bem aqui, galera. Vai. Agora eu tenho que tirar um prato. É, um prato agora. Começou com garrafa, agora é prato. Ai. Qual que é? Batata frita. Batata frita. Ixi. Vamos lá. Eu escolhi prato, agora eu vou de garrafa. Azul. Azul vou colocar na pontinha aqui. Vamos lá, muita calma, galera. Tem dois pratinhos mais pesados. Duas garrafinhas mais pesadas. É, duas garrafinhas pesadas e dois pratinhos pesados pra, tipo, quanto mais pesado a mesa é, levanta. Então, esse é o segredo. Então, a gente tem que colocar com muito cuidado. Vai, mãe. Agora eu vou tirar o quê? Foi prato. Garrafa. É garrafa. O que é? Vermelha. Vermelha. Vai lá. Muita calma. Ixi. Baixou um pouquinho. Eita, eu vou perder. Eu fui o quê? Eu fui prato, garrafa, prato agora. Nossa, eu vou perder. Galeto. É franco aqui, galera. Acho que o galeto tem chance de botar sem derrubar. Ixi, será que não? O problema é a coxa de frango e o ovo fruto. É, vamos lá. Ixi, vamos lá, vamos lá. Boa sorte. Ixi. Agora, sou prato. Prato. O quê? Salada. Salada. É leve. Com cuidado. Com cuidado, com cuidado. Ixi. Eita. Vamos lá, agora sou garrafa. Tirar ovo frito. Sou garrafa. Vermelha. Vamos lá, galera. Muita calma. Muita calma. Eu vou ficar bem devagarinho, galera, pra não fazer barulho. Levei o sujo também, galera. Nossa, ele ficou impaciente. Perdi mais uma rodada. Então tá empate. Vamos agora pro desempate, ver quem vai vencer essa grande partida. Será que vai vencer o jogo vira mesa? Já volto, vou arrumar aqui. Vamos lá, galera. Próxima rodada é como a gente acabou de... Vamos, ó, tem que abaixar os bracinhos dele aqui. Ok. Aí a gente coloca a mesa aqui com muita calma. Pronto. Tá feito, vamos misturar aqui. Quem vai começar, quem perdeu. Eu. Vou começar por garrafa, galera. Vamos lá. Uma garrafinha. Vou escolher. Taram. Amarela. Vamos lá. Vamos de amarela. Aqui, galera. Muita calma. Amarela, amarela. Vai. Vai, mãe. Que cor? Vermelha. Ixi. Vamos lá. Quem será que vai vencer o vira mesa, galera? Quem será? Eu escolhi garrafinha, agora eu vou de prata. Tá empate. Tá empate. Quem perder agora... Peixe. Vamos peixe. O peixe é uma coisa muito leve. Então o peixe tá bem quente. Vamos lá. Muita calma, velhote. Vai, vai. Êêêê. Uhul. Dá um alívio quando a gente consegue. Ixi, o prático. Qual foi esse? Coxa de frango. Coxa de frango é lá do outro lado. Vai, mãe. Certinho. Tem que ficar certinho. Ok. Agora já foi prata, agora é garrafa. Vamos lá. Vermelha. Vamos lá. Vermelha eu vou colocar nessa velha aqui. Ixi, essa aqui é pesada. Eu perdi, galera. Eu não acredito que eu perdi. Então minha mãe venceu, galera. Minha mãe venceu no desafio do vire a mesa, galera. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse nosso desafio aqui, desse novo jogo. Não se esqueça de comentar qual outro tipo de jogo que vocês querem que eu traga pra minha mãe jogar com a gente, beleza? Então é isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, né, mãe? Like pra voltar, né? Like. E é isso, galera. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.